Música Meu oito esperado Eu amo A minha nada Pode morar Pode morar Deixe em todos Os olhos Eu amo E é vivo 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 Pode morar Pode morar Joga a mão em cima Abre a boca O seu marido desceu na porta O seu marido é baixo O seu marido é baixo É comigo que é batido O seu marido é baixo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL